Bom dia meus amores, saudações vascaínas, hoje o Café com Portuga, também no canal do YouTube, né? Porque estou recebendo muita mensagem, Claudinho, você, Silizinho, você não vai fazer, não vai ter Café com Portuga? Não, vai ter, já teve no Instagram e vai ter um aqui no YouTube um pouquinho mais longo, porque o YouTube dá para a gente fazer com mais calma e dizer, né? Então, primeiramente, dizer que eu tenho muito orgulho de ser Vasco, o Vasco fez uma partida ontem, uma verdadeira trocação nessa, trocação de tiro, perdeu quatro chances claras de gols, o Flamengo também teve chances, né? Só que aí, infelizmente, o Flamengo é um pouco mais letal, espero que o Vasco chegue a um patamar que está o Flamengo, porque o Flamengo não tem só um time, o Flamengo tem um elenco, o Flamengo olha para o banco, o Tite tem. Gabigol, tem Felipe Luiz, tem Luiz Araújo, tem Cebolinha, é diferente, Everton Ribeiro, o Flamengo, o Vasco olha para o banco e não tem ninguém, porque é uma garotada ainda que está pouco rodada e quem veio ainda não se firmou, então é difícil. Agora o Vasco já tem um time já, e ainda para piorar, nós perdemos dois jogadores, né? Marlon Gomes e o Roça estava machucado e de última hora o Marlon Gomes. Eu até vou fazer um desabafo aqui, um apelo, né? Assim, aí eu não digo não só o Vasco não, é todos os clubes grandes. A torcida, os torcedores, os apaixonados, eles querem consumir tudo sobre o clube, entendeu? Não só da parte material de comprar, os materiais do clube, as camisas, mas também querem saber as notícias. Tudo está fechado agora, o repórter não tem acesso, não tem um setorista. Ah, não querem mais aquela zona que era de antigamente? Eu até concordo que antigamente era muito zoneado, mas que tivesse um setorista, que fosse o representante da imprensa, que tivesse um órgão, pode ser o Vasco TV, e mostrar, porque assim, quando entrou em campo, eu achei que o Marlon Gomes ia jogar, o Marlon Gomes está barrado, aí eu fui descobrir que ele sentiu contusão. Tem que haver um pouco mais de, sabe, desse entendimento, desse entrosamento e da comunicação para o torcedor saber, né? Mas enfim, isso aí é outro papo e não adianta agora. Mas vamos lá, outra coisa também que está chata, gente, chata, eu sou casado com uma flamenguista, a Jéssica Coutinho é Flamengo, ela adora o Flamengo, quando ela conhecia Flamengo, está tudo bem, o que vai mudar? Uma pessoa maravilhosa, especial, tem um respeito grande pelo Vasco, me arrisco a dizer que, não sei o dia de amanhã, não sei o dia de amanhã, ela gosta muito do Vasco, até por causa de mim, mas ela começou a ter carinho pela torcedora do Vasco. Aí as pessoas, ela não vai mais em São João, ah, que a gente não vai, sabe, um negócio assim, de botar isso aqui no meu Instagram, no meu direct, não é uma outra, a maioria elogia, mas, sabe, uma babaquice, gente, futebol é uma coisa maravilhosa, a rivalidade, eu gostei que tem rivalidade, mas a rivalidade é do bem, não é briga, acabou o jogo ontem, foi uma praça de guerra, foi uma praça de guerra ontem na, foi uma praça de guerra ontem lá fora, sabe, a PM, eu quero parabenizar a PM, a PM do Rio de Janeiro, ela está preparada mesmo, ela dá segurança para o torcedor de bem, né, porque aqueles bandidos que vão para lá, aquela meia dúzia, mas é uma meia dúzia que faz barulho, infelizmente, entendeu, uma correria, aí os caras também tacam o pé, aí você pode pegar uma pessoa lá inocente, aí pronto, tá arrumada a merda, né, você vai para um lazer, você vai para um entretenimento, vai para o seu clube de coração, torcer para o seu time, vai lá para você se acidentar, ou até coisas mais graves, né, então, parabéns a PM, tá, a PM tem que agir assim, se a PM não agir assim, não tem o que fazer, aí vira realmente uma guerra generalizada. Vamos falar do jogo, né, o jogo, de novo eu vou falar, o Vasco tem um belo de um time, né, demoramos a se mexer, infelizmente, eu falo sempre isso, quando eu falo é que quem tem que trabalhar no clube tem que ser profissionais capacitados, mas que também sejam apaixonados pelo seu clube, o Vascaíno tem que ser um cara foda e ser vascaíno, não tem que ser flamenguista, não tem que ser corintiano, não tem que ser tricolor, tem que ser vascaíno, porque tem que estar incomodado com a situação, não é simplesmente só o salário, é doer na alma que o teu time não está bem, então o Vasco demorou muito a se mexer. O Vasco levou, gente, para vocês terem ideia, perdão, primeiro turno todo, né, a primeira janela, foi uma lástima, né, foi uma lástima a campanha do Vasco, fizemos míseros nove pontos, agora o Vasco vai fazer uma campanha de libertadores, mas foi tão ruim a situação do Vasco, hoje não pode ser da luz de perder. Ah, estava nos planos de perder para o Flamengo? Eu não estava nos planos não, mas matematicamente falando estava, porque teoricamente o Vasco orou fora de casa. Agora, quem está fazendo, tem ganhado o Inter. Sim, o Vasco tem que somar pontos, senão acaba caindo para a Série B, que está amarrado em nome de Jesus, né, papai do céu, não vai deixar, por tudo que o Vasco está fazendo, pela torcida que é, acabou o jogo sendo o Vasco de pé, apoiando, né, infelizmente, foi um jogo que assim, quem fizer o gol, matava o jogo. Aí eu vou falar uma coisa, eu não quero me vitimizar, sei lá, mas de coitadinha, da nossa torcida ser coitadinha, mas pô, cara, essa coisa que está incomodando, e isso que o Vasco também precisa mudar, é essa coisa de, é essa coisa de, sempre da Flamengo, né, nos últimos 21 jogos, gente, nos últimos 21 jogos, o Vasco só ganhou dois jogos, é muito pouco, acho que os três empates, o resto foi tudo vitória do Flamengo, é muito pouco, esse ano, nós jogamos quatro vezes com ele, perdemos três, só ganhamos uma, então, a gente precisa mudar esse quadro, sabe, é um quadro meio que desderrotado, isso não é legal, né, mas fruto de que o Vasco ficou meio que na inércia aí, desde 2011 para cá, e agora virou SAF, uma SAF que teve muitos erros aí precipitados, né, muitas coisas erradas, que agora está acertando, porque a torcida ajudou a corrigir a rota, aí contratamos jogadores de qualidade, vê que esse pai é um monstro, esse moleque vai dar muita alegria para a torcida do Vasco, né, o Paulinho de Paula, que é muito bom jogador, trouxemos o Ramon Dias, o nosso treinador, que é muito bom, viu, já, olha o que o Zé Gabriel está jogando, gente, o Zé Gabriel foi um monstro ontem, ele jogou, pena que ele perdeu um gol feito, né, mas também não é centroavante, ele é cabeça de área, mas fez um partidão, Paulo Henrique, uma grata surpresa, uma grata surpresa ao lateral direito, que partida que ele fez, né, enfim, né, o Medel, que jogou muito bem também, o que não foi muito bem ontem foi o Léo Pelé, o Léo Pelé eu gosto muito, é um dos meus ídolos do time, ontem o Léo Pelé não estava bem, mas também é um jogo muito difícil, né, México também, o cara não é obrigado, não é obrigado, não tem como o jogador ser uma, na excelência o tempo todo, uma hora vai ter, não que ele comprometeu o Vasco, não é isso, mas o Léo Pelé estava abaixo do que a gente está acostumado a ver o Léo Pelé, né, e o Ferreti um guerreiro, um lutador lá em cima, né, um guerreiro, briga o tempo todo, um que jogador que o Vasco trouxe também, então são os jogadores que a janela permitiu, é, fortificar o time, mas o elenco ainda é muito sofrido, né, o Flamengo é uma coisa, por isso que no segundo tempo, o Flamengo ganhou numa jogada, de quem entrou fresquinho no bão, que é o Gabigol, que joga em qualquer time do Brasil, incluindo o do Vasco, então, cara, assim, foi um jogão, gente, vamos falar a verdade, jogaço, Flamengo e Vasco é gostoso de ver, Flamengo tem um grande time, na minha cabeça, um dos melhores do Brasil, disparado, melhor do Brasil, acho que é o melhor elenco, não é o mais competitivo, não é, mas é o melhor elenco, e o Vasco aprendeu a ser competitivo, muito mérito do nosso Ramon Dias, então, galera, não vamos desanimar a torcida do Vasco, não vamos entregar a PT, até a peteca, temos um campeonato árduo ainda, faltam 10 jogos, temos agora 3 pedreiras, e são decisivas para a gente entender qual é o nosso objetivo, é o Inter quinta-feira, que está com a moral elevada, meteu 7x1 no Santos, então, tudo para salvar, querem fazer de tudo para salvar o Santos, mas o Santos é questão de justiça, o Santos tem que cair nesse ano, bonitinho lá na disciplina, o Corinthians é outro, que está sendo beneficiado descaradamente, o jogo com o Fluminense, foi um pênalti vergonhoso, a favor do Fluminense, e não deram, e o do Corinthians foi duvidoso, o do Vasco, do Léo Pelé contra o São Paulo, não pensaram duas vezes e marcaram, muita coisa estranha nesse campeonato brasileiro, gente, eu não quero ser aqui, falar besteira, para ser processado, que eu já baixo meus problemas na minha vida, mas muitas coisas estranhas estão acontecendo, entendeu, aí, cruzeiro e Atlético Mineiro, joguinho de compadre do cacete, aí está cruzeiro, assim, o Atlético Mineiro é a mãe, a mãe de todo mundo, saco cheio também do Atlético Mineiro, parece que jogo de compadre, quando é mineiro com mineiro, paulista com paulista, existe o mais, existe o mais, eu digo os grandes, você viu, em condição de ganhar do Palmeiras, dentro do campo do Palmeiras, do Allianz Parque, foi lá e ganhou, agora tomou de sete do Inter, aí o cruzeiro ganha do Atlético Mineiro, aqui no Rio, o Chile do Rio se mata, se mata e o Vasco, né, mas é assim, vamos ganhar, não vamos chorar não gente, não tem que chorar, isso aqui é Vasco, chorar porra nenhuma, vamos com tudo, então rapaziada, a luta continua, quinta-feira, o torcedor do Vasco, já está lotado, já comprou os ingressos, na própria sexta, abriu sexta, já fechou sexta os ingressos, essa torcida do Vasco é maravilhosa, acabou o jogo, o torcedor ficou com o sentimento, de tristeza, claro, mas de conforto, de que caiu o Vasco, o Vasco não cai, o Vasco tem jogadores, hoje decisivos, que não vai deixar o Vasco cair, o Rossi, o Marlon Gomes, o Verrete, o Peck, o Peck, eu quero fazer uma crítica, mas uma crítica para o B, o Peck, eu acho ele um dos melhores do time, é uma disposição, é uma entrega, ele tem habilidade, falta um pouco de raciocínio, de ser, não é dizer que o moleque é burro não, ele tem frieza, falta essa frieza para finalizar, ele teve duas chances, teve uma com o Paulinho de Paula, que se ele faz a tabela, sai o gol do Vasco, ele não devolveu para o Paulinho de Paula, e chutou, chutou machucado, uma bola que veio, a perna dele direita também, não é muito legal, o Peck precisava treinar conclusões, sabe, porque o Peck tem tudo para ser um jogador, um dos maiores jogadores do futebol brasileiro, eu falo isso, mas o Peck falta a decisão final para resolver o lance, entendeu, fica essa dica aí, Peck, se isso chegar no teu ouvido, irmão, treina treinamento específico, se cobra, quando chegar agora as férias, vai, eu sei que você é um garoto que é, menos farra e mais trabalho, eu sei que tua família é desse tipo de criação, meu irmão, se prepara, treina a finalização, que o ano que vem tu explode, porque você está prontinho para explodir, tu é um craque, mas falta raciocínio na hora de finalizar, tá, fica a dica do Portuga, do resto, gente, estamos na guerra, estou triste, estou para caralho, estou puto para caralho, você quer saber, mas o Vasco fez uma grande partida assim, entendeu, então vamos lá, vai ser um jogo difícil contra o Internacional, mas vamos lá, o jogo é às 7 horas da noite, está aí, se Deus quiser, em São Janu lá pelas 3h30, 4h, na barreira, com a torcida, confraternizando, beleza rapaziada, deixa eu passar uma coisa para vocês, esqueçam de se inscrever no canal, deixem o like, ativem o sininho de notificações, é importante para o enganjamento do canal, vamos chegar a 10 mil inscritos até quinta-feira no jogo do Internacional, vocês têm coragem de ajudar esse canal que é nosso, porque o projeto é vlogs o ano que vem, todos os jogos no Brasil, e por falar em vlog, daqui a pouquinho sai o vlog do jogo de ontem, a gente indo para o estádio, a chegada, a briga das torcidas que não é bonito, não é bacana, das torcidas não, dos babacas, dos otários dos dois lados, porque a torcida gosta de futebol, né, e enfim, o vlog é muito bacana, né, em relação ao jogo, foi muito lindo, o jogo foi bonito, foi lindo, para a gente não foi porque o Vasco perdeu, mas enfim, tá bom galera, então ative o sininho de notificações, se inscreva no canal, e é muito bom ser Vasco, saudações vascaínas, série B, ó, nunca mais aqui, cai não filho, esse tipo do Vasco é muito foda, e a torcida é muito foda, beijo meus amores, até o próximo vídeo, próximo vídeo, Obrigado.